Oi, maravilhosas! Eu vim mostrar pra vocês a aplicação desse adesivo que eu fiz hoje mais cedo. Eu vou aplicar nessa unha aí, gente, que foi eu que decorei, tá? Eu ia decorar minhas unhas, inclusive no dedo, que eu ia aplicar esse adesivo. Eu ia decorar da mesma forma que tá essa unha aí do vídeo. E eu gosto, gente, de cortar o adesivo com estilete, mas você também pode recortar com a tesoura ou com alicate mesmo. Mas eu gosto de recortar, assim, com estilete, porque aí já sai com poucas rebarbas, né? Mas aí depende a critério de vocês. Aí eu retiro ali o adesivo com todo cuidado, mas você pode tirar com a mão também, pode tirar com a pinça, da forma que preferir. Eu tô mostrando aí a forma que eu faço. E olha que girassolzinho mais lindo, gente. Eu gravei vídeo dele hoje, né? E a intenção era aplicar nas minhas unhas, mas como estragaram o meu alicate, não consegui fazer minhas unhas. Mas só mesmo, até comecei a gravar o vídeo, mas quando eu fui pegar o alicate pra fazer minhas unhas, gente, tava com a ponta torta. E, nossa, isso me irritou demais. Fiquei muito irritada. Porque, gente, eu odeio o que mexe nas minhas coisas. Eu odeio o que mexe no meu alicate, principalmente. Mas entortaram a ponta do meu alicate e agora eu fiquei sem fazer um e nem sei quando eu vou fazer. Só quando eu mandar amolar ou comprar outro. Daí, você vai cortar todas as rebarbas do seu adesivo. E a unha não pode estar 100% seca, tá, gente? Ela tem que estar ali uns 90% seca. Não pode estar totalmente seca. Tem que estar um pouquinho meio úmidazinha, assim. Aí, depois, você vai aderir o adesivo onde você quiser. E vai fixando com o dedo, tá? Você vai fixando bem direitinho ali. Ela deu umas drobadinhas, né? Porque eu não coloquei direito. Mas vocês vão ver que no final não vai ficar com essa imperfeição. Se bem que a imperfeição também é bem mínima, né? Depois, gente, que eu aplico o adesivo, eu gosto de molhar o dedo na acetona e passar em cima, dando batidinhas de leve. Pra tirar essas imperfeições, esses marcados, às vezes, alguma bolinha que fica. Então, eu gosto de fazer isso. De dar várias batidinhas com o dedo, com a acetona. Com muito cuidado pra não sair o desenho. Depois, é só você finalizar com um extra brilho. O que eu tô usando não é extra brilho. É super brilho. Não gosto. Porque ele é muito fino, muito ralo. Não gosto. Mas, ultimamente, no mercado que eu faço compra, não tô conseguindo encontrar o extra brilho que eu gosto. Que é esse da Colorama, da tampinha vermelho. Eu amo. Mas não tinha. E olha que coisa mais linda que ficou essa unha. Gente, se você tem vontade de adquirir os meus adesivos de unha e a joia de unha da minha irmã. Vou deixar aí o número de telefone meu. Você pode me chamar. No momento, tem algumas opções disponíveis. E na semana que vem, eu vou estar postando algumas opções maravilhosas em adesivos de filha única. Então, quem quiser adquirir, não deixe de me chamar no WhatsApp pra gente conversar melhor. E eu te mandar o meu catálogo também pra você ver o que a gente tem. Então, é isso. Se você usaria esse modelinho, compartilha esse vídeo. E comenta pra eu saber se você gostou. Um beijo e até o próximo vídeo.